Fala galera, tudo bem com vocês? Roger Ox aqui, eu não ia fazer mais vídeo agora não, mas esse vídeo aqui me chamou a atenção William Oliveira, muito obrigado William Oliveira por mostrar isso aqui, mostrou no outro canal, então a gente pode ver direitinho aqui o seguinte, o carro de metrô aqui, dentro de um vagão de metrô o metrô andando, acelerando ali, quer dizer, andando em velocidade constante e o menino consegue jogar as bolinhas, repara aí, as bolinhas não estão correndo para lá, para trás ali, para o lado da frente da imagem como deveria se os terraplanistas tivessem razão, porque eles negam gravidade, eles negam inércia então você pode ver aí, vamos ver de novo, o vagão se movimentando, velocidade constante e o menino jogando as bolinhas para cima, uma boa aí, olha o malabarismo dele e as bolinhas não estão correndo lá, na velocidade do vagão, lá para trás, quando elas saem da mão do menino quando ele joga para cima, elas voltam para a mão do menino isso mostra o que a gente já falou aqui no canal da inércia quando você tem um corpo quando você tem um corpo dentro de um vagão, dentro de um trem, dentro do metrô que seja o menino está lá, jogando as bolinhas dele para cima esse corpo, né, está se deslocando em uma velocidade velocidade V o menino está jogando as bolinhas para cima lá essas bolinhas que ele está jogando para cima elas vão estar quando saírem, o menino está preso aqui está em pé preso na própria composição no próprio vagão, né, que está indo para lá naquela velocidade, então ele está na mesma velocidade que o vagão, porque ele não está se mexendo como é que essas bolinhas então voltam para a mão dele caem de volta na mão dele se fosse pelos terraplanistas essas bolinhas deveriam ir para trás elas deveriam ir para cá, né elas deveriam ir para esse lado aqui quando ele jogasse para cima já que não existe inércia e tal, né como alguns dizem então para vocês verem a falta de bom senso das pessoas e se tivesse uma pessoa aqui fora observando isso como que ficaria a coisa simples ele veria essas bolinhas e o menino na mesma velocidade indo para lá se o cara estivesse aqui, né, fora aguardando o outro trem passar aqui fora do vagão, né aqui na plataforma, parado, né o que acontece? ele está aqui com v igual a zero velocidade igual a zero ele está parado ali então ele observa o menino e as bolinhas na mesma velocidade do vagão e um passageiro que estivesse sentado aqui passageiro sentado aqui, ó ou até em pé que seja como é que ele observa esse menino e as bolinhas? parado, né ele observa o menino parado e as bolinhas, elas estão só girando ali porque ele está jogando para cima mas as bolinhas estão caindo na mão dele de novo então isso é uma questão de referencial é uma questão de você entender como as coisas funcionam então quando você tem um conjunto como é o caso dos vagões ali se deslocando tudo que tem dentro que está associado àquele movimento inclusive o ar ali dentro está se deslocando junto então vocês têm que entender um pouquinho melhor como as coisas funcionam terraplanistas para vocês poderem falar, né é o que eu expliquei para o seu Solimar se ele estiver mesmo na terra plana jogando um saco para cima porque ele diz não, não tem como esse negócio de inércia não sei o que ele tirou sarro disso, né mas olha só a inércia é funcionando aí, ó tá? acho que ficou bem claro, né não tenho o que não tenho o que falar muito obrigado ao William Oliveira por isso, tá? vou até colocar ele aqui nos créditos eu vou deixar eu vou deixar o comentário aqui obrigado William Oliveira eu vi ele falando aqui, ó no vídeo do 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 no vídeo do sem perfil, ó faria sentido responder essas perguntas se a resposta lhe interessasse é que tem um cidadão aqui perguntando, ó falando girando, olha só inventou sem derramar o líquido é aquele papo que a gente acabou de ver ali no Flávio Cosme como é que as coisas funcionam e estamos mostrando aqui a inércia também, ó o erro maior que você faz nessas perguntas é acreditar que algo que esteja suspenso no ar não se move acompanhando a terra a atmosfera viaja com a terra ela não é algo externo fumaça não está dentro do veículo mas vamos usar o seu exemplo você acha que uma pessoa dentro de um metrô em movimento não consegue fazer malabares o malabar no ar dentro do metrô é igual a um avião em voo na terra se não, veja isso porque quando ele joga a bola para o alto ela não sai voando não é isso que você espera que aconteça com o avião? é, exatamente a mesma coisa aconteceria dentro do avião né se você se você tivesse um cara lá dentro do avião jogando a bola para cima se você tivesse uma pessoa jogando as bolinhas para cima você também veria a mesma coisa que aconteceu no metrô aqui ele tem razão o William quando ele fala isso tá então o pessoal da terra plana tem que aprender primeiro a ter bom senso antes de falar a coisa porque vocês afirmam coisas que não tem nada a ver porque vocês não não pensam em referência em escala em proporção em nada disso vocês não conseguem entender que num ambiente como esse você tem uma composição todos esses corpos aqui estão se submetendo aquela força aquela velocidade do vagão olha lá todo mundo aqui tanto que o que eu mostrei no exemplo esse cidadão aqui se ele estiver olhando o menino jogando bola ele não vai ver as bolas correndo para lá ele vai ver as bolas subindo aqui andando aqui nessa trajetória que a própria gravidade mantém elas e a inércia quando ele joga a bola ele lança ela tá na mesma velocidade que ele porque ele tá agarrado aqui no chão da composição aqui do metrô então quando ele lança ela já parte da mesma velocidade que tava o menino isso é a conservação do movimento e é isso que se chama inércia é isso que eu perguntei ao seu Solimar e ele não conseguiu entender ou quer dizer ele se confundiu todo lá pra explicar porque se você faz isso no avião acontece a mesma coisa e não importa se a terra fosse plana ou redonda aconteceria isso mas como que eles falam ah o helicóptero então quando sai voando quando voa ele tem que se deslocar então a terra tem que passar rápido por baixo dele se a terra girasse nada a ver a mesma coisa dessa bola vale pro helicóptero amigos e vocês tem que entender a terra como uma composição também porque a atmosfera tudo ali quando a terra começou a girar aquilo começou a girar com ela é como um toca disco todo o comprimento do disco gira se você pegar um toca disco e colocar coisas em cima dele e pôr pra girar aquele prato do toca disco aquelas coisas vão acompanhar o toca disco girando então vocês não podem confundir as coisas agora vejam toca disco gira 33 vezes por minuto vamos dizer um toca disco normal lá a terra gira uma vez por dia é diferente o RPM da terra é muito baixo se você for calcular o RPM da terra você teria que pegar e colocar você teria que colocar vamos dizer 24 horas vezes 60 minutos quanto que seria? 1.400 1.440 minutos então se você colocar que ela gira ela gira uma vez a cada 1.440 minutos você vai ter quanto? você vai ter aqui a RPM da terra 0,00069 0,007 7 décimos de milésimo seria o RPM da terra rotações por minuto então aí você consegue ver uma rotação a cada 1.440 minutos então rotações por minuto que ela faz 0,00069 é aquilo que o Clávio Cosme mostrou no outro vídeo e o que a gente está mostrando aqui também o menino aí está na inércia você pode ver como é que funciona a inércia muito obrigado novamente William bem legal o vídeo bem ilustrativo um grande abraço a vocês espero que tenham entendido vão procurar vocês querem questionar terraplanistas questionem então esses vídeos dos caras porque eles partem de sofismas e vocês entram caem na armadilha deles mas vocês não conseguem ver coisas simples como essa e entender como é espero que agora vocês tenham um sacado feito cair um pouco mais a ficha é esse o nosso objetivo mostrar a realidade para vocês um grande abraço fiquem todos bem Roger Rocksoft e a ficha